Sou do rei Te amante Veja 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 Só peço Um segundo pra falar Confesso Que eu fico presa De olhar E já tentei Te mostrar O que eu sinto por ti É reinar Ninguém me separava Do corpo perfeito Para os olhos Para o caminho Eu sou o trajeto Se assumirá-lo sem fim O teu beijar Faz-me ver Que em ti eu posso Confiar E não ninguém me separava Venha Amém. Amém. Amém.